E aí pessoal, voltamos com a continuação do Elden Ring, vamos lá, partiu. Aqui eu vou pegar todos esses itens que estão perdidos por aqui, antes de prosseguir. Nunca se sabe quando iremos precisar. Tem muito Lido do Vale aqui. Ali ainda tem mais. E aí E aí Eu vi um negócio brilhando ali. Opa. 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 Mais itens. É muito item. Outro aqui atrás escondido. Foi aqui que eu vi o item. Que dá para pegar caindo. Deixa eu ver. Não foi ali não. Nós vamos catando mais item para cá. Quando a gente precisar já está aqui com a gente. E aí Tchau, tchau. Vamos dar uma volta aqui por trás, terminar de catar o que tem por aqui. Agora acho que a gente pegou tudo. É tanto item que parece que está aparecendo de novo. Aqui tem mais um. O item que estava brilhando é ali. Será que é por aqui que pega? É, talvez seja por outro lugar. Vamos lá. 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 Pô homem de barro, morri pra você que é uma sacanagem Aparentemente você vai pra ali, mas não tem nada, então não vou arriscar não O item tá ali pro lado Acho que tá caindo aqui Vamos por aqui agora, com cuidado pra não morrer Nossa, aqui tá difícil Acho que o melhor lugar pra cair é aqui O que é isso aí? Vamos embora Vamos pegar o elevador agora Vamos lá 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Um outro aqui. Calma, filho. Que violência. É pra bater melhor fora do cavalo. No cavalo é muito ruim. Você parece que tá bêbado em cima do cavalo batendo. Duas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Mapa do rio Siofro. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que será que tem pra cá? O escudo. O escudo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E agora para onde é que eu vou... Aparentemente tem um caminho para cá. Vamos subindo. Nossa que negócio chato. É sério que isso aconteceu? Cara que lixo chato. Não derrubou da escada. Brincadeira. Tem um ali embaixo para acender. Tchau. 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 Até a próxima vez. A próxima vez. A próxima vez. A próxima vez. Aqui mais um. Mais outra tocha acesa. É, morreu tudo. Aqui tem um ponto de graça. E aí, morreu tudo. Continuar subindo. Aqui, o outro. Epa. Esses rapos são chatos. E aí, morreu. E aí, morreu tudo ali, ó. Deixa eu descer que é melhor, né? Pra matar esse filho. E aí, morreu tudo ali. E aí, morreu tudo ali. Subindo aqui, morreu tudo ali. Subindo aqui, tem uma semente. Tem um item ali também, ó. Escondido. Uma semente. E aí, morreu tudo ali. 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 Acho que subir com o carvalho aqui é mais fácil. Cuidado pra não cair. E aí, morreu tudo ali. E aí, morreu tudo ali. É? Ó, muito, muito. Vamos lá. Um arco de runa. Vou colocar mais ou menos aqui. Vamos lá. 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 Nossa, que bicho chato! Não é forte, mas ele é bem rápido, é bem chato. Eu acho que ele está no espaço aqui. Vamos lá, matar ele, então Vamos ver se é alguma coisa por aqui Vamos lá, matar ele Vamos lá, vamos lá Perdi muito tempo, vou perceber o que está errado Mas ele é bem fácil Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá aqui o Blade Ele pede para a gente falar com o Siluvius Olha o item ali escondido Arco com um chifre E aí a gente acendeu todas Agora a gente vai matar o chefe E aí vamos lá tentar matar agora o espírito ancestral Bonito Ai Preciso chamar o lobo antes Vai perder tempo ali agora Opa Fica bravo Ah derrotou meus lobos E morreu Ganhamos um troféu para derrotar o espírito ancestral Cadê o negócio da graça? Ganhamos um troféu Cadê cadê Talir Talir E agora para finalizar a gente vai falar com o Siluvius Aqui Aqui E aí Aqui O Siluvius E aí 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 Tchau. Perguntar sobre o Nocron? Agora a gente vai lá falar com a Feiticeira Selen. Deixa eu gastar meus pontos aqui antes que eu perco. Vou aumentar um desse aqui. Por conta do equipamento pesado que a gente está usando. Vou mostrar a carta. A gente tem ponto. Vou comprar. Qualquer coisa a gente parma mais Runa depois. Vamos voltar na mesa da graça perdida aqui agora. Dá a poção dos selúbios. Não precisa de ajuda. Não precisa de ajuda. Não precisa de ajuda. Tchau. 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 Eu acho que ele vai sair daqui então eu vou comprar tudo dele. Compre tudo Compre tudo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse aqui vai liberar um boys, que ele é meio semi-secreto, que aí vai liberar todos os troféus. Tchau, tchau. Vai descansar, ele sumiu daqui. E aí nessa porta aqui agora tá aberta, ele vai tá morto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí concluímos a primeira parte, que é fazer lá sair da mesa redonda. Tchau, tchau. Vou aumentar essa aqui. Ela melhora o tempo de lançamento dos feitiços. Vamos equipar ela. Agora vamos lá falar com o Blade. Tchau, tchau. Tchau. Agora vamos lá falar com o Blade. Tchau. 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 Vamos seguir caminho pela estrada aqui. Eu estou sem arma, legal. Quem não matar na porrada. Ah, um pão de graça aqui. Bom que já fica mais próximo do dragão. Nossa senhora! Ah, esse ataque fica mais forte, só que ele não vai muito longe. Isso que é um problema. Vamos lá. 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 Poxa, eu perdi a oportunidade, fiquei preso na asa ali. Ah, não acredito. Não acredito. Por uma porrada. E matamos o nosso dragão forte. Poxa. 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 Legenda Adriana Zanotto